E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as preferências Cobb-Douglas e por que eu defendo o uso heurístico, conceitual e abstrato das preferências Cobb-Douglas, ou seja, como ferramenta de compreensão. Por que eu acredito que as preferências Cobb-Douglas da economia neoclássica são verdadeiras, mas utilizadas de maneira indevida? Eu vou explicar o porquê de tudo isso neste vídeo. Principalmente para a explicação da transformação de utilidade original em preços cardinais, principalmente em relação a taxa de substituição. Por que é um conceito que a gente também, como austríacos e o Israel Kirchner no Marketeer and the Price System usam, porque nós como austríacos devemos usar essa noção de maneira abstrata e não rejeitar esse tipo de noção. Porque elas fazem um link objetivo entre a preferência ordinal com o preço manifestado cardinalmente, mas claro, com as devidas observações que são necessárias fazer. Como vocês estão vendo aí na tela, estamos aqui na página 33 do Varian, edição brasileira, Varian sem cálculo, a Varian que segundo o Lucas Favaro é ridículo em matemática. Mas a ideia da economia não é ser matemática, mas explicar o fenômeno econômico que a gente precisa da matemática mais como uma ferramenta conceitual do que propriamente. normatizar o nosso fenômeno a mensurabilidade, mas aí entra já numa questão que o Favaro provavelmente desconhece, que é chamada epistemologia. Mas enfim, eu não vou ficar entrando em farpinhas de cientificismo aqui, até porque o cara é tão arrogante que eu não tenho paciência para esse tipo de pessoa. Mas vamos lá, aqui, tradução da nona edição do Varian, microeconomia, uma abordagem moderna, página 33, preferências, certo? Aqui existem os três axiomas fundamentais da teoria do consumidor, entenda axiomas como premissas primitivas, tá? Mas enfim, dentro da lógica a gente tem essa noção diferente de axioma que você tem, por exemplo, dentro da história da filosofia, principalmente no Kant, nessas discussões. Então, o que nos interessa aqui são os pressupostos da teoria do consumidor, certo? Esses três pressupostos fundamentais são relativos às preferências do consumidor. Qualquer curso de micro, se for no DMIT, você vai achar isso daqui. No Manco eu acho que não tem, eu não achei no Manco, só tem no Varian, até onde eu li, eu acho que talvez no Pind que tenha também. Mas tem essas três premissas fundamentais que a gente vai estar analisando e se couber fazer as devidas críticas. Primeiro é a completude das preferências, que é a preferência completa. Supomos que é possível comparar duas cestas quaisquer, ou seja, dada uma cesta x e uma cesta y, tal que pressupomos que os bens x1 e bens x2 da cesta y têm uma preferível, ou pelo menos igual, indiferente, a cesta y1 e y2. Ou que a cesta y1 e y2 é preferível, ou de igual importância, a cesta x1 e x2. Ou ainda ambas, caso o consumidor é indiferente entre as duas cestas, ou seja, seria só uma igualdade, não uma desigualdade, de maior ou igual, menor ou igual. Isso daqui eu acredito que é perfeitamente plausível, mas plausível dentro de um instante de decisão, porque a demonstração da preferência ocorre no momento da ação. Acho que isso daqui é plausível desde que você admita a mutabilidade endógena, e não que isso daqui seja intransigente, que você sempre tem essa preferência, e essa preferência não pode mudar, não como uma mudança exógena, mas como parte do processo. Reflexiva. Supomos que todas as cestas são pelo menos tão boas quanto elas mesmas. Isso daqui é praticamente tautológico, não tem como você negar isso. Pelo menos é a visão que eu tenho sobre isso agora. Não faz sentido você dizer que uma cesta é pior que ela mesma, é uma violação do axioma, da lei da não-contradição, da lei da identidade lógica, perdão, falei errado. Que é exatamente, você não pode ter algo que é inferior a si próprio. Eu diria que nem superior a si próprio, porque é uma relação realmente de identidade. É a identidade lógica. O princípio da identidade. Desculpa, meu cérebro está com um problema na matrix aqui. Transitiva. Transitividade de preferências. É aí que mora o problema. O axioma da transitividade, na concepção neoclássica, eu não estou dizendo que o axioma da transitividade está incorreto, ele está errado, ele está certo. Matematicamente e logicamente, mas não o pressuposto implícito disso daqui, que vem dessa achatação neoclássica do tempo, que é a da imutabilidade. Que está aqui, por exemplo, se a cesta x1, x2 é preferível a cesta y1, y2, esse maior igual, não precisa pensar nesse maior igual. Esse maior igual é só no sentido de que poderia ser indiferente. Mas não vamos lidar agora com o caso da indiferença, porque o caso da indiferença, naturalmente, seria, no caso da indiferença, o caso que todas essas cestas seriam igualmente preferíveis. Então, ela não é tão relevante assim, porque a gente vai analisar da transitividade. Porque seria assim, digamos que essa cesta x, essa cesta y e essa cesta z seriam de igual preferência. Naturalmente, a igualdade entre a cesta x e a cesta y seria uma igualdade. E a igualdade entre a cesta y e a cesta z implicaria em uma igualdade entre a cesta x e a cesta z. De mesmo modo que, se fosse apenas de um par, a relação de diferença em relação à cesta que ficou sobrando nessas três seria a mesma. De modo que, se x e y fossem uma cesta no qual a preferência seria indiferente, tanto a cesta x quanto a cesta seria maior que a cesta z, quanto a cesta y seria maior que a cesta z. Então, isso daqui é assim, matematicamente, a gente não precisa se preocupar um pouco. Igualmente, se a cesta y e a cesta z fossem igualmente preferíveis e a cesta x é preferível à cesta y, naturalmente, a cesta x vai ser preferível à cesta z. Então, assim, é uma coisa que matematicamente não vai ser o foco do que a gente vai falar sobre a transitividade, porque vai se aplicar igualmente, certo? Mas, pressupomos, então, que x1, x2, que é a cesta x, é maior ou igual a z1, z2, exatamente porque ele é maior ou igual a y, y2 e y, y2 é maior ou igual a z1, z2, certo? Então, digamos, por exemplo, para colocar em termos mais simples, você tem, se a gente colocar, por exemplo, um único bem dentro de cada uma dessas cestas, então, você teria que x1 é mais preferível que y1 e y1 é mais preferível que z1, de modo que x1 seja preferível a z1, certo? Isso daí é o axioma da transitividade. Isso daqui é necessário apenas em um momento de decisão. Por quê? Porque essa preferibilidade entre essas cestas, essas três cestas, x, y, z, elas podem se alterar após a decisão de consumo em um determinado momento. E se ela se altera, a tomada de decisão posterior não necessariamente segue a mesma escala ordinal de preferências. Então, isso daqui é válido apenas em um momento de uma decisão. Agora, se for por uma decisão posterior, você teria que necessariamente colocar um pressuposto adicional de imutabilidade dessa escala de preferências, entendeu? Aí que mora o problema do axioma da transitividade com as preferências mutáveis, endogenamente mutáveis, do processo de mercado, entendeu? E aqui tem a explicação do Varian, bonitinha. Vocês podem pausar o vídeo. Eu vou ler aqui porque está com o meu dedo aí na frente, então você tem que ter um conhecimento um pouco mais detalhado. Mas está aqui. O primeiro axioma, que é o da preferência completa, raramente é alvo de objeções, como eu falei. Porque ele é praticamente tautológico. Dada que uma cesta X e uma cesta Y qualquer, você tem essa preferência. Você não fica no meio termo, porque a apropriação é uma demonstração de preferência. Você não fica na indecisão, certo? Pelo menos no que tange os tipos de escolha que os economistas em geral examinam. Dizer que se podem comparar quaisquer duas cestas é o mesmo que afirmar que o consumidor é capaz de escolher entre duas cestas quaisquer dados. Alguém pode imaginar situações extremas que envolvam escolhas de vida ou morte. Escolhas essas de classificação difícil ou mesmo impossível. Tais escolhas, contudo, situam-se sua maioria fora do domínio da análise econômica. O que não impediria a gente usar a análise econômica nesses casos. Mas eu diria que seria desumano em alguns casos. Teria um problema moral mais do que de aplicabilidade. O segundo axioma é de colocar outras coisas dentro do framework analítico para determinar as prioridades. O segundo axioma da reflexividade é trivial. Como eu bem citei, é praticamente tautológico. Não dá para dizer que algo é inferior a si próprio. Eu diria que não daria nem para dizer que é superior. É uma relação de identidade lógica. Qualquer sexta é pelo menos tão boa quanto a outra idêntica. Você teria realmente... A menos que você tivesse um dado externo novo, não faz nem sentido falar que uma coisa é inferior ao que é idêntico a ela. Mas também não faria sentido dizer que é superior. Porque seria a mesma coisa que dizer que a outra sexta, que é igual a ela, seria inferior a ela própria. Então eu não diria que a gente poderia colocar maior ou igual. Seria realmente uma relação de identidade. Nesse sentido, é realmente trivial. Não tenho realmente o que dizer. Ah, no caso das crianças, aí você teria uma não percepção de igualdade. Então não se encaixaria como uma objeção válida esse axioma. Ele continua sendo trivial. O terceiro axioma da transitividade é o mais problemático por conta do que eu falei. Você tem que pressupor... Tem um pressuposto adicional da imutabilidade. Não está claro se a transitividade de preferências é necessariamente uma propriedade obrigatória das preferências. Eu diria que ela é a partir do momento em que se admite a imutabilidade. Mas não com esse pressuposto adicional. O pressuposto de que as preferências são transitivas não parece ser imperioso em termos só da lógica pura. É, porque tem coisas adicionais a serem levadas em consideração no fenômeno econômico. De fato, não é. A transitividade é uma hipótese sobre o comportamento da escolha das pessoas. Não é uma afirmação de lógica pura. É, é uma hipótese. Mas é uma hipótese que ela não é, assim... Ela não é implausível. Mas ela é... Só é implausível a partir do momento em que você entende que essas proporções são fixas. Ou seja, que essa escala ordinal de preferências é fixa. Tá? Não importa se ela é ou não um fato básico da lógica. O que importa é se ela representa ou não uma descrição acurada de como as pessoas se comportam. É... O meu único problema realmente é com essa questão, né? De ser tratada a ferro e fogo. Como algo que não está sujeito a mudanças, né? É... As curvas de indiferença seriam todas as... As combinações possíveis de cesta de consumo que iriam levar a uma igual satisfação no consumidor. É... Dentro da escola austríaca, a gente acha problemático trabalhar com isso. Tanto que no livro de micro do Kirchner ele trabalha com pontos de preferência de cesta de consumo e não propriamente curvas de indiferença. É... Mas é uma... É uma ferramenta que é utilizada na microeconomia pra representar como as curvas de demanda individual, a substituição entre dois bens, vão afetar ao... Vão afetar, por exemplo, a curva da demanda de cada um desses bens, né? O que eu acredito que, assim, seja plausível como ferramenta de compreensão desde que você entenda que, na realidade, as coisas não são exatamente dessa forma. Ah... Substitutos perfeitos... É, aqui ele vai estar falando das curvas de indiferença de complementos e substitutos perfeitos não é exatamente o que a gente vai abordar aqui. Aqui, nesse outro, a gente está na página 60. Tá, página 60. Que é a página sobre as preferências de Cobb-Douglas. Na verdade, eu vou pra página 59 pra começar a explicação. Preferências Cobb-Douglas, certo? Outra função de utilidade comumente usada é a função de utilidade Cobb-Douglas. O que é a função de utilidade Cobb-Douglas? Ela é cardinal, mais ou menos. Ela estabelece uma proporção da relação de hierarquia de preferências, né? E aqui, ó, na Cobb-Douglas, em que C e D, que são esses números que vocês estão vendo aí no topo da página, são números positivos que descrevem as preferências do consumidor. Números positivos em um intervalo de 0 a 1, no qual a soma dos dois tem que totalizar um 1. Então, basicamente, são preferências decimais, né? Que refletem a taxa proporcional percentual em que você prefere um bem em relação ao outro, certo? A função de utilidade Cobb-Douglas será útil em diversos exemplos. As preferências representadas pela função de utilidade Cobb-Douglas têm o formato geral dessas figuras que vocês estão vendo abaixo. E aí, no painel A, você tem o caso em que C e D são basicamente uma função Cobb-Douglas que a gente vê no MIT, que é a raiz de um vezes o outro, né? Que seria, né, o C tem o expoente meio e o D tem o expoente meio. Ambos têm o expoente igual, cada um representa a metade. E o painel B mostra um caso em que um é 1 quinto e outro é 4 quintos, né? Então, você sempre vê, ó, que esses expoentes, se você somar, eles totalizam 1. Nesse caso, ia totalizar 5 quintos, que é 1. E no outro, né, duas metades, que também é 1, certo? 2 meios. Aí, as curvas de indiferença Cobb-Douglas são bem parecidas com boas curvas de indiferença monotônicas convexas, né? Então, são preferências convexas, são preferências que a concavidade, assim, está para baixo. Em relação à origem, né? Acho que ela é concava em relação à origem, né? Mas elas são convexas da maneira que a gente vê, né? Enfim. Então, chamamos de curvas de indiferença bem comportadas, as preferências Cobb-Douglas são um exemplo típico de curvas de indiferença bem comportadas. Se extraímos o log natural, aí ele está fazendo uma transformação monotônica, se eu não falho a memória. Tá, e aí, através dessa transformação monotônica, ele vai obter um número A, em que vai indicar a percentualidade de um desses expoentes da Cobb-Douglas em relação ao total que dá 1, né? Da soma dos dois expoentes, né? Então, ele mostra que o... Deixa eu ver se aparece aqui embaixo, Cobb-Douglas, cálculo de proporção. Ah, tá, aqui ele coloca em função da maximização com restrição. Então, ele coloca em função da restrição orçamentária, tá? O número A que eu estou falando aqui é esse C sobre C mais D e esse D sobre C mais D aqui, né? Que vai determinar a taxa percentual, né? Então, se você colocar em função da... Reescrever em função de A, então, a função utilidade Cobb-Douglas de x1, x2 vai ser igual a x1 elevado a A vezes x2 elevado a 1 menos A, que mostra exatamente essa proporção em que os expoentes da Cobb-Douglas eles devem totalizar 1, tá? Então, é isso que eu quis dizer. A soma dos expoentes da função Cobb-Douglas da função resultantes seja igual a 1, tá? Então, essa é a informação, né? Que a transformação monotônica dá pra gente, né? Aí, a utilidade marginal dentro da economia matemática ela é vista apenas como uma derivada, mas ela nada mais representa do que essa relação antinômica entre a preferência e a disponibilidade do bem que torna o fim menos urgente, certo? Então, vamos fechar aqui. Preços, cálculo econômico, página 83. Aí, aqui já é um pouco mais pra frente. Isso daqui é mais em relação ao problema do cálculo econômico, né? Isso daqui você tem um livro de microeconomia um manual de microeconomia dizendo realmente uma coisa que os neoclássicos tinham deixado passar por exemplo, na similitude formal que a similitude formal entre os modelos de equilíbrio geral não era adequada pra fazer o cálculo econômico do socialismo porque em substância você tinha uma diferença, né? Exatamente por quê? Porque está escrito e com asterisco com circunscrito não é circunscrito porque não é um círculo, né? Está envolvido em um retângulo o fato de que os preços não são números arbitrários mas indicadores do valor marginal que as pessoas atribuem as coisas constitui uma das ideias mais fundamentais e importantes da economia por isso que o socialismo não funciona não é o problema do cálculo econômico porque eles não conseguem identificar a hierarquia de prioridades de produção mas o que é... qual que é a importância da Cobb-Douglas, né? A Cobb-Douglas... vamos só ver aqui se eu tenho preferência revelada que eu quero ver a definição que tem no Varian de preferência revelada a ideia é de preferência revelada aqui, ó capítulo 7 do Varian calma aí, está difícil aqui antes de iniciar a investigação adotemos a convenção de que nesse capítulo as preferências básicas, sejam quais forem são estritamente convexas ou seja, você tem uma pressuposição de que temos uma preferência Cobb-Douglas preferências comportáveis, certo? pois uma única cesta demandada é a cara do orçamento então você tem uma pressuposição de duas cestas, né? então a gente tem uma simplificação nesse sentido esse pressuposto não é necessário para a teoria da preferência revelada é uma ferramenta de explicação com ele a exposição será mais simples aí você tem aqui uma reta orçamentária e você tem uma cesta que está abaixo da reta orçamentária que representamos uma cesta demandada pelo consumidor e uma cesta arbitrária YY2 que está abaixo da reta orçamentária suponhamos que este seja um consumidor otimizador do tipo que temos estudado o que podemos dizer sobre a preferência do consumidor entre duas cestas de bens, né? então assim você teria duas cestas de... ô caceta tá foda, viu? eu já até perdi de onde estava a marcação de página, velho olha, mano, difícil, viu? não é fácil preferências homotéticas eu acho que eu já até perdi a página que estava marcando aqui eu vou reler esse capítulo de demanda aqui eu estava falando da taxa marginal de substituição mas enfim eu vou ler desde o começo esse problema aqui deixa aqui eu estava na cobre douglas da parte da demanda vou deixar salvo aqui tá foda, viu? não é fácil curva de angle isso daqui é muito legal aí tá, bem a cesta desgrossa a cesta Y1 e Y2 não é por certo uma compra possível no orçamento dado, né? porque ela estaria inferior ao que você pode consumir supondo que você quer consumir toda essa renda nessas cestas, né? nesses dois bens aqui X1 e X2, certo? não é uma cesta possível no orçamento dado o consumidor poderia até ter comprado nessas cestas se houvesse desejado fazê-lo e até ter tido uma sobra de dinheiro como X1 e X2 é uma cesta ótima ela deve ser melhor do que qualquer outro que o consumidor possa adquirir assim ela deve ser particularmente melhor que Y1 e Y2 o mesmo argumento vale para qualquer cesta diferente da cesta demandada se estiver sobre ou sob a reta orçamentária como essa cesta poderia ter sido comprada no orçamento dado mas não foi a cesta realmente comprada tem de ser melhor é aqui que utilizamos o pressuposto de que é uma cesta demandada única para cada orçamento se as preferências não forem estritamente convexas de modo que as curvas de diferença tenham pontos planos pode ser ah, que aqui seria o caso por exemplo do livro do Kirsch que pode ser que algumas cestas situadas sobre a reta orçamentária sejam tão boas quanto a cesta demandada pode ser queira algumas cestas sobre as sejam tão boas tá, beleza essa complicação pode ser tratada sem muita dificuldade mas é mais fácil apenas exclui-la então se existe em qualquer complicação você apenas exclui mas aqui entra um pouco essa questão de que existe uma oh, o Thorne enche o saco cachorro de madame aqui metaleiro com cachorro de madame cara também existe a pressuposição de mutabilidade exatamente porque você tem apenas essa escolha ao longo de escolhas posteriores também esse é o problema que está implícito aqui o que não seria errado em um ponto específico de decisão no tempo na figura 7.1 todas as cestas situadas na área sombreada abaixo da reta orçamentária revelam os piores que a cesta demandada do x1, x2 porque elas poderiam ter sido escolhidas mas foram rejeitadas em favor x1, x2 agora em linguagem algébrica análise geométrica da preferência revelada então aí você tem uma combinação de preço e quantidade demandada tem que ser maior ou igual a restrição orçamentária e se essa desigualdade entre as cestas escolhidas em relação às cestas preteridas for satisfeita e y1 e y2 for realmente uma cesta diferente de x1, x2 dizemos que x1 e x2 é diretamente revelada como preferida para de chorar vira ômitor nossa mano do céu eu não posso fazer essas brincadeiras que vai dar muito ruim nossa os caras vão achar que eu sou machista mas enfim se essa desigualdade for preferida para de chorar observe que o lado esquerdo dessa desigualdade que é o preferido refere-se ao gasto com a cesta que foi realmente escolhida aos preços p1, p2 e aqui a desigualdade é essa p1 vezes x1 o preço de 1 vezes o 1 da cesta de consumo p1, x1 mais o p2, x2 que seria a cesta preferida o gasto com a cesta preferida é maior ou igual ao da cesta preterida ou seja aquela que foi rejeitada que é o p1, y1 observe que o lado esquerdo dessa desigualdade refere-se ao gasto com a cesta como eu falei e a preferência revelada consiste portanto numa relação entre a cesta realmente demandada em determinado orçamento e as cestas que poderiam ter sido demandadas nesse orçamento na verdade o termo preferência revelada é um pouco enganador pois em si não tem nada a ver com as preferências embora já tenhamos visto beleza né então o problema que a gente tem com a preferência revelada é o mesmo da Cobb-Douglas como a pressuposição da imutabilidade né então você tem uma demonstração da preferência em termos da Cobb-Douglas na realidade no mercado mas você não tem uma imutabilidade que é uma pressuposição implícita junto com isso daí e naquele famoso artigo que o Slupico não para de citar que ele chama de o artigo Tor The Reconstruction of Utility and Welfare Economics do Rothbard acredito que ele vai pela mesma linha então ele fala aqui Professor Samuelson que é o Paul Samuelson e a preferência revelada Revealed preference preference revealed through choice would be have been an apt term for our concept it has however been preempted by Samuelson for a similar but actually quite different concept of his own The Critical Difference assume vou fazer tradução simultânea para vocês entenderem a diferença entre a preferência demonstrada do Rothbard e a do Samuelson é que o Samuelson assume a existência de uma preferência implícita uma escala de preferência implícita que se forma com base nas ações dos homens e se mantém constante aí que está é exatamente o que eu estava dizendo no curso das suas ações ao longo do tempo o Samuelson então usa os procedimentos matemáticos complexos numa tentativa de mapear as indiferenças que seria o mapa de indiferença mapear a escala de preferência do indivíduo com base nas suas ações numerosas então aí esse é o erro primordial segundo o próprio Rothbard é que ela a preferência a escala de preferência se mantém constante ao longo do tempo então a gente está alinhado com o que o Rothbard fala não existe razão qualquer para fazer essa pressuposição tudo que nós podemos dizer é que naquela ação naquele específico ponto do tempo exatamente como eu disse aquela era a preferência demonstrada naquele período de tempo mas não significa que ela ia mutar esse é o problema da revelação que eu estava falando anteriormente então é um negócio que a gente tem que tomar cuidado porque principalmente para uma tomada de decisão empresarial seria uma pressuposição de regularidade o cara achar que aquelas coisas se manteriam iguais ao longo do tempo que tem a ver também com aquela ideia que a gente falou do Kirchner de que a arbitragem empresarial depende de uma pressuposição de regularidade ou como o Kirchner fala no 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 marketer enterprise system se a gente colocar a variável incerteza genuína na a incerteza genuína lá ele pode até mesmo pressupor uma mudança e aí os planos vão ser confirmados refutados através do cálculo econômico através do que vai ser determinado no lucro e perda após a finalização do projeto e no caso do curto prazo você tem uma certa uma certa rigidez de preços que permite essa que permite essa arbitragem de curto prazo mas quanto mais longo o prazo maior vai ser em certeza porque você tem maior uma maior quantidade de palco de ação porque as ações elas levam tempo então quanto mais tempo você tem mais você tem espaço pra ocorrer em mais ações mais decisões de indivíduos e portanto mais mudança então mesmo essa incerteza ela não sendo quantificável naturalmente porque você tem um espaço maior pra mudança em um período mais longo de observação ou duração de projeto naturalmente você vai ter um aumento da incerteza então é isso espero que vocês tenham gostado deem like nesse vídeo se inscrevam no canal se ficou um pouco complicado assistam a playlist de microeconomia porque o conteúdo acaba sendo cumulativo e façam perguntas que eu vou tentar explicar aí dentro das minhas limitações também de pedagogia porque é óbvio que eu sou limitado é óbvio que o meu conhecimento é limitado mas eu espero ter esclarecido um pouco pra vocês essa questão eu vou ver se eu consigo colocar também um link pra esse artigo do Rothbard e pra compra do Varen aí na descrição do vídeo forte abraço pra vocês